Caros amigos, é uma satisfação estar mais uma vez com vocês, inaugurando mais um TAPMAN, ainda à distância, mas organizado de forma que eu creio que vocês vão gostar bastante. Vocês terão oito aulas, digamos, palestras, sobre temas bem diferentes, atuais, com o objetivo de aumentar a cultura do professor, e muita coisa poderá ser encaminhada diretamente aos alunos, que também vão gostar bastante. Hoje, nós teremos as duas primeiras aulas, a primeira comigo, ainda sobre geometria espacial e a questão da visualização, e a seguir com o professor Luciano, que vai continuar e concluir a aula do TAPMAN anterior sobre isometria. Para os participantes novos, é bom colocar logo as regras do jogo, não? Então, em cada dia pela manhã, às nove horas, vocês terão as duas aulas, as duas palestras, e, em seguida, ficará disponível para vocês os exercícios do dia. São três exercícios, apenas, de cada uma das aulas, que devem ser resolvidos durante a tarde e a noite daquele dia. Não vale responder no dia seguinte. Então, as respostas só estarão disponíveis até, acho que às onze horas da noite do mesmo dia da aula. Muito bem. Ainda, vocês terão acesso a um e-mail para perguntas quaisquer, sobre o curso, sobre qualquer coisa que quiserem perguntar, administrativa, digamos. E vocês terão também um e-mail para dúvidas gerais sobre matemática. E essas perguntas serão respondidas na nossa sessão de sexta-feira. Então, eu peço a vocês que pensem, se desejam perguntar alguma coisa para os professores aqui palestrantes, sobre matemática, ensino de matemática, currículo de matemática, livros de matemática, história da matemática, qualquer coisa que vocês quiserem saber, mas mandem essas perguntas com antecedência para que nós possamos dar respostas adequadas. Então, essa sessão de sexta-feira costuma ser muito interessante, muito rica de perguntas. E ainda mais porque eu vou ter um aviso muito interessante para dar para vocês, uma notícia muito boa. que não vou antecipar, vocês só saberão na própria sexta-feira, mas é uma ótima notícia para professores de matemática em geral. Nós vamos dando informações a cada dia, e também o nosso coordenador técnico, que é o Dion falará com vocês algumas coisas antes de cada aula de cada dia. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante, formem seus grupos, discutam bem a matemática da coisa. e o objetivo é justamente esse, né? Reunir pessoas em torno da matemática para tornar nossas aulas mais ricas e mais interessantes. Aproveitem o dia, portanto, sejam todos muito bem-vindos nesse Pac-Man de janeiro de 1922. Até já, então.